Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui do Páginas Soltas e hoje iremos falar sobre o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Bom, esse livro aqui foi publicado em 1995 e logo em seguida o Saramago ganhou o Nobel. Ele ganhou o Nobel em 1999, sendo o único autor de língua portuguesa a ganhar o prêmio. O Ensaio sobre a Cegueira é um daqueles livros que já nasceram clássicos. É um livro que todo mundo comenta, é a obra mais celebrada do Saramago, na minha percepção, pelo menos, porque todo mundo, quando a gente fala de Saramago, menciona o Ensaio sobre a Cegueira. E, bom, sobre o que vai se tratar o Ensaio sobre a Cegueira, esse livro que todo mundo já leu, aparentemente, todo mundo já comentou. Aqui no Ensaio sobre a Cegueira, a gente vai acompanhar, então, a história de diversos personagens que estão ali, vivendo suas vidas cotidianas, até o momento em que esses personagens cegam do nada. Eles ficam sem a visão, eles perdem a visão. E isso vai, ali, afetar a vida deles de diversas maneiras, até o momento em que essa recorrência de cegueira vai tomando ali todo o país onde essa história se passa. E eu quero deixar bem claro que o autor não deixa explícito onde fica, mas a gente pressupõe que seja ali em Portugal, mas poderia ser em qualquer lugar do mundo. Basicamente, a gente vai acompanhar a jornada desses personagens lidando com essa cegueira e a forma também como o mundo ao redor vai lidar com a cegueira dessas pessoas e de como é que vai ficar a situação ali, se tornando, digamos assim, um cenário distópico. E, bom, gente, eu acho que não tenho muito mais a falar sobre a sinopse desse livro, porque realmente é um livro que as pessoas comentam e eu acho que se falar muito, pra mim, perde a graça, porque, por exemplo, eu não sabia de muita coisa que ia acontecer aqui. Eu sabia que os personagens do nada ficavam cegos e eu não tinha ideia pra onde ia a história. E, pra mim, foi uma experiência legal e, como eu quero que vocês leiam, eu também não vou ficar falando muito sobre a sinopse, porque eu acho que vale a pena você ir sem saber muita coisa, saber a premissa, né, que eu acho que todo mundo sabe, e partir pra dentro da leitura. Eu li esse livro aqui pra uma aula da faculdade, que é uma aula de comunicação e literatura. O Saramago, como eu falei pra vocês, já era um autor que eu queria muito ler, eu tenho vários outros livros dele aqui, só que o Saramago também é um daqueles autores que eu tinha medo de ler, por conta da questão de densidade, etc. E eu sabia que ia me demandar tempo, ia me demandar atenção, então eu ficava postergando a leitura, mas como eu tive que ler pra faculdade, hoje, assim, não tem alternativa, vou ter que ler. E, assim, gente, olha, foi uma experiência muito interessante. O livro é realmente tudo isso que falam. É um livro que é impossível alguém ler e falar assim, nossa, que livro ruim, né, um livro muito bem escrito. E o Saramago, na minha opinião, ele vence, né, eu acho que o grande trunfo do Incesso sobre a Cegueira é justamente a forma como o autor, ele consegue mesclar a forma narrativa com a trama. E isso é uma coisa que é muito difícil, gente, é muito difícil você ter uma linguagem ali pra contar a história que se ligue com essa história, porque, às vezes, o autor, a autora, eles vão escrever, eles têm uma boa trama, mas a linguagem deles não serve pra essa trama que eles imaginaram e fica uma coisa meio esquisita, meio estranha. E, aqui no Incesso sobre a Cegueira, a gente tem uma sincronia perfeita entre trama e linguagem. E a coisa das sentenças longas, da falta de pontuação, enfim, do texto, da ação estar inserida com os diálogos e os pensamentos dos personagens, é muito interessante, porque é justamente esse atropelo que eles estão sentindo, de uma certa maneira. Porque imagina só você, do nada, ficar cego e todas as outras pessoas ali, também várias outras pessoas, estarem cegas também, do nada, e como é que a gente vive num mundo assim. E, a partir disso, como vocês devem imaginar também, o Saramago, ele faz uma reflexão sobre a sociedade e sobre a sociedade em momentos calamitosos. Então, é uma coisa bem angustiante. Tem umas cenas aqui que são muito fortes, muito pesadas, mas, ao mesmo tempo, são cenas que te fazem pensar sobre muitas coisas. Não é um livro que você pode falar, que você leu e ficou impassível, sabe? E eu acho isso muito, 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 muito bacana mesmo. Sério, gente, eu fiquei muito encantado. Confesso que eu demorei um pouco para ler, mas eu me esforcei para demorar um pouco, porque, como era para a faculdade, eu queria ler com mais atenção, etc. E é um livro que demanda também essa atenção. Então, é um livro que, eu vou falar para vocês, que não é fácil a leitura, é difícil. Mas, a partir do momento em que você se acostuma com a escrita do Saramago, você se acostuma com a narrativa, tudo flui muito bem e você fica encantado. Eu realmente fiquei muito maravilhado com esse livro, com os personagens, com a forma que o Saramago vai levantando as questões que ele quer trabalhar aqui. Eu acho que é muito justo o reconhecimento que o Ensaio Sobre a Cegueira tem. Não é à toa que ele é considerado um desses clássicos contemporâneos. Para mim, faz todo sentido. É um livro que vale muito a pena ler. Eu sei que todo mundo já recomendou, tanto é que, para mim, é até difícil gravar um vídeo falando sobre o Ensaio Sobre a Cegueira. Porque eu acho que muito se foi dito e eu concordo com o que foi dito sobre o livro. Mas eu queria mais compartilhar mesmo esse meu desumbramento com essa leitura. Fiquei muito feliz de que a faculdade me proporcionou esse momento. E eu vou ler em conjunto com os meus colegas de sala. A gente vai debater depois, etc. Enfim, eu gostei pra caramba. É um livro que realmente vale muito a pena ler. E, caso você seja como eu, que tinha medo do Saramago, vale a pena encarar essa experiência de verdade. Falo, falo, seríssimo. E vocês sabem que eu gosto muito de livros que trazem experiências novas de leitura, né? Que me colocam em outros lugares, outras situações. E eu adorei. Pra mim, é um livraço. E é isso, gente. Aqui é essa nossa conversa sobre o Ensaio Sobre a Cegueira. Caso vocês já tenham lido, comentem comigo aí nos comentários ou pelo Instagram, o que é que vocês acharam. Caso vocês tenham gostado dessa conversa, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar com os amigos. Só lembrando que, caso você ainda não tenha o Ensaio Sobre a Cegueira e deseja comprar na Amazon, você comprando com o meu link, você vai estar ajudando bastante aqui o canal. E também, só lembrando que o canal tem um substec no qual eu posto as minhas leituras. Todo domingo eu faço um textinho lá, falando sobre o que é que eu tô lendo, o que é que eu tô fazendo, etc. E tem uma versão paga do substec, no qual tem sorteio, tem várias coisas bacanas, tem um grupo do WhatsApp, que a gente pode trocar, tem acesso a suas conversas antes. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. E fica aqui a minha dica do Ensaio Sobre a Cegueira. Livraço, livraço, livraço mesmo. Adorei. Fico feliz de a faculdade ter me proporcionado isso, de verdade. Ficando por aqui, tá bom? Um beijo. Sempre adoro ter a companhia de vocês. E até a nossa próxima conversa.